Vai! 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 Mas você De saudade chora Depois bate na porta Que se arrependeu Você Quanto me ignora Mas por dentro implora Que se arrependeu O melhor da sua vida sonhou Vem Os que tão na sala O corpo ao dedo em braço Cola na minha casa nessa noite mesmo Sem querer fugir Vem que o seu neguinho tá aqui Vem Os que tão na sala O corpo ao dedo em braço Cola na minha casa nessa noite mesmo Sem querer fugir Vem que o seu neguinho tá aqui Vai! Oh 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 Encontra Um destino Pra essa saudade Vai correr atrás Encontra Um destino Pra essa saudade Vai! Vai! Me querer mais! Você De saudade chora Depois bate na porta Quem se arrependeu E você Quanto me ignora Mais por dentro implora Mais por dentro implora Quem se arrependeu O melhor da sua vida sonhou Vem Os que tá na sala O corpo ao dedo em braço Estão cola na minha casa nessa noite mesmo Sem querer fugir Vem que o seu neguinho tá aqui Vai! Oh 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 Valeu!